Eu é o Tiago Vini Ô, maridão O chameu patrão Já são mais de trezentas cabeças balançando ali no salão, olha só Vem, vem, vem Vem comigo assim, ó E bota a fivele chapéu E calça colada É o kit do vaqueiro Pra embrasar com a mulherada Cerveja e o uísque Ou pinga com limão Se é cachaça boa É aí que fica bom Chique-taque, chique-taque E o forró embalou Chique-taque, chique-taque Se tem cavalgada, vaquejada, mulherada e cachaçada É só me chamar que eu vou Aô, forrózão Chique-taque, chique-taque, chique-taque É só me chamar que eu vou Chique-taque, chique-taque E o forró embalou Chique-taque, chique-taque Se tem cavalgada, vaquejada e mulherada Cachaçada É só me chamar que eu vou Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tô, chique-taque, chique-taque E o forró embalou Chique-taque, chique-taque Se tem cavalgada, vaquejada, mulherada e cachaçada Chique-taque, chique-taque